Na Secretaria de Agricultura de São Lourenço do Oeste, o cadastramento de castração de cães e gatos será realizado de 2 a 10 de maio, das 7h30 às 11h30 da manhã e da 1h30 às 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. A castração está agendada para o dia 20 de maio. Podem aderir a esse programa pessoas de baixa renda, tá? Então, o que precisa levar até a Secretaria? Comprovante de residência, comprovante de renda e também alguma coisa de benefício social, que comprova que a família tem baixa renda. Interessados em realizar a castração do seu cão ou gato devem comparecer até a Secretaria de Agricultura munidos da carteirinha de vacinação do animal. Cerca de 110 castrações serão oferecidas nessa edição do Programa Permanente de Educação em Saúde e Controle Reprodutivo de Cães e Gatos. Para que a gente tenha controle na população desses animais, né? Porque se não fica muitos animais abandonados na rua, né? E isso gera uma população muito grande e eles ficam vagando pela cidade e muitas vezes, Maria, isso também é uma questão de saúde pública, sabe? Porque eles também se tornam transmissores de certas doenças juntamente aos humanos, né? Porque hoje todo mundo tem um gato, um cachorro em casa, né? Que convive junto com a família. Então, nós tratando da saúde dos animais de rua, nós estaremos também cuidando da saúde das pessoas. Esse é o grande objetivo do nosso trabalho dentro da Secretaria de Agricultura. Além do programa de castração, o Secretário de Agricultura destaca a realização do programa de vacinação antirrábica com novas datas de disponibilidade de doses em breve. Fizemos a primeira etapa no primeiro semestre e no início do segundo semestre estaremos levando novamente essa campanha a todo o nosso município, cidade e interior. Portanto, peço a que todos fiquem acompanhando os meios de comunicação da nossa Prefeitura, da administração pública, que estaremos divulgando quando que vai ser o calendário da segunda leva de vacinação antirrábica aqui no nosso município de São Louros do Oeste.